Fala galera, Jorge Casagrande Gente, olha essa brincadeirinha aqui Você que tiver um tamborimzinho Eu vou dar um exemplo hoje de duas maneiras que você pode fazer Você tendo tamborim e não tendo tamborim, tá? Com o tamborim você vai fazer dessa forma Pé no samba Aqui é os grupos quaternários Botar o ar agora Legal Legal O macete, se você não tiver o tamborim Exemplo, tá? Você que tem uma caixazinha Eu vou usar aqui, ó Na lateral da caixa Só que tem um macete Afrouxa um pouco a esteira, tá? Esticada ainda Ó Dá uma afrouxadinha na esteira Deixa ela, né? Ó Um pouco mais solta Que ela soa mais com a Com a vassourinha, tá? Vamos lá Essa é a dica Quem não tem o tamborim em casa, tá? Fica legal, ó Particularmente eu gostei mais na caixa Do que o tamborim, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau.